Outra vez, toca pra Luizinho das Arábias Paulinho, saiu o cruzamento Olha a cabeçada Na trave a cabeçada do Aberdã No melhor momento do time do Paissandu Nestes primeiros 39 minutos de jogo, Paulo Ceci O hábito de Deus que eu teio, bateu em alguém, né? É, na hora da cabeçada, ela tocou ainda na cabeça do jogador do Remo Pelo que diz o Macedo Daqui de cima, sinceramente, não deu pra gente perceber o toque Aí o Marcelo complicando de novo Vai acabar ganhando o vermelho Marcelo já tomou o amarelo nesse jogo aí Aliás, que o Marcelo ultimamente vem se comportando muito mal nas partidas que tá Principalmente o Remo Paissandu No último jogo, o Remo Paissandu, ele ficou agredindo todo mundo Dando pontapé e agora, mais uma vez, se porta de uma forma indisciplinada Olha o que eu tenho cobrado pelo Luizinho com muito perigo da cabeçada e o gol! Mazinho Goool! Mazinho Edu Paissandu Na cobrança do escanteio do Luizinho das Arábias O Mazinho meteu o Cocoruto na bola E tocou longe do alcance do goleiro Altemi Aos 40 minutos cravados do primeiro tempo O Paissandu vai na frente Um para o Paissandu Zero para o clube do Remo A galera do Papão faz uma festa incrível aqui no Mangueirão O Paissandu volta com o Edinaldo Em termos de conseguir alguma coisa Tem que ser na base da valentia, na base da raça Porque realmente futebol, ninguém tá jogando As coisas ficam mais fáceis porque o Remo vai ter que sair E vai acabar levando contra-ataque como esse que tá acontecendo aí agora Acompanhados o ataque do Paissandu Olha o Mazinho batendo pro gol Defendeu, largou E o gol Gol Podrilho É do Paissandu No vacilo da zaga A chegada do Mazinho pra completar, Ceci E o Wanda já entrou brigando ali Agora eu quero ver Com 2x0, agora eu quero ver Luizinho das Arábias O toque pra Jorginho Aliás, era Zé Augusto Pedrinho Outra vez Pedrinho Bateu pro gol E gol Gol Pedrinho Pedrinho Agora sim Pedrinho 3 para o Paissandu 0 para o Clube do Remo Abrir o corredor esquerdo por ali O Pedrinho O Pedrinho invadiu e botou lá dentro Paissandu 3 Clube do Remo 0 A galera do Papão faz uma festa incrível no Mangueirão O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho